Vamos fazer o seguinte, então aqui em vez, quando bater no bar livros, em vez de ir para o listar livros, vamos criar uma função intermediária que vai rotear para listar livros ou para cadastrar, dependendo do verbo, seja ele get ou seja post, então pode chamar a função de qualquer coisa, vou chamar rotear livros, por exemplo, e eu vou fazer a outra função aqui fora, rotear livros, vai levar a mesma assinatura do listar livros, whttp response writer, e o r que vai ser do tipo ponteiro para request, http.request, primeiro vamos só testar se não vai quebrar nada, vou chamar o listar livros com o w e o r, dentro dessa função rotear livros, quando bater em livros, vai para rotear livros, do rotear livros, vai chamar de listar livros com o w e o r, e vai bater aqui, vou matar o servidor aqui no terminal, compilar e rodar ele novamente, no navegador, deixa eu ver, barra livros, poderia até usar o postman, né, funcionou direitinho sem erro, quando eu fui para o barra livros. Vamos lá no postman agora, ah, agora não, desculpa, vamos voltar ao editor de texto, então só vamos usar o listar livros se o método for get, então a gente vai botar with r.method for get, aí é que a gente vai chamar o listar livros, se não né, se não né, a gente vai criar com o w e com o r, então vamos aqui em cima, func cadastrar livros, no singular, não é plural, desculpa. Aquela mesma assinatura, whtp.responseWriter, primeiro parâmetro, segundo é r, estrela http.request, tá, então vamos só testar aqui, mandar uma resposta aqui, por exemplo, vamos dar encoder, encode, livro sobre zero, encoder vai ser json new encoder w, eu vou fazer a mesma coisa aqui de cima, copiar isso também, mas eu vou pegar só o primeiro livro pra ver se funciona, tá, isso aqui não é a implementação de cadastrar o livro ainda, e provavelmente seu preço antes, deve haver um erro ali no else if. tchau, 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 , tchau, tchau, therel pč-pč, tchau, t- nonprofit, t- sä, t- bom que por na outra linha, tá, t-a-vamo aqui,小 Administrativos need studentlic 16 6k, ali, todo 40k I nual裡面 e old cyber班 doункum. I do, no post Armen agora, na post, livros, pode tá, ótimo como verschillさん ali, no primeiro livro como a gente escreveu lá. Então, tá funcionando direito, se eu for mudar o verbo para get, ele vai bater lá no listar livros, que lista os três livros, de novo, o post, só aquele único livro, certo? Então eu vou apagar aqui, na verdade a gente vai fazer uma coisa aqui com o mesmo código, mas vamos escrever aqui. Então, primeiro de tudo aqui, vamos setar o nosso header para cadastrar livro, porque a nossa resposta vai ser do tipo application.json em vez de texto plano, então nós setamos o header da nossa resposta http, digitamos w.header com parênteses, e pegamos, damos o set, né, para o header chamado content, traço type, o valor do header é application.json. Certo, legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler a resposta do servidor. De volta aqui ao postman, para poder criar um livro novo, eu vou aqui no paramos, authorization, headers, no body, que é o corpo da requisição, vou clicar em roll, e eu vou mudar de text, texto para JSON. Nisso eu posso criar um exemplo de um livro novo que nós queremos cadastrar. Então o livro tem o quê? Se a gente se lembra lá, tem um título e um autor. Muito bem. Deixa eu voltar ao postman. Então eu vou dar o title. Novo livro. Autor. Alguém. Tá? Vamos ver o que dá aqui. Então esse, esse é o corpo do pedido, da requisição do tipo vai ser json. Esse aqui, esses dados irão aparecer através da variável r. Agora r.body, tá? r.body é que vai estar esses dados. Mas para poder nós lermos esses dados precisamos de uma ajuda, tá? De uma função. Uma delas é através do pacote ioUtil, a função readAll. Então a função chamada readAll vai com o argumento body. Mas o readAll tá dentro do pacote ioUtil, tá? Agora o readAll, ele leva como argumento um leitor, reader, tá? E ele responde com dois, duas coisas. Primeiro, uma fatia de byte. Segundo, erro se tiver. Tá bom? Quando você quiser referenciar isso, é só ir lá na documentação. Por exemplo, voltando no navegador, eu vou, eu vou aqui no site do golong.org, packages, clica ioUtil lá na lista de packages. tá bom? Olha aqui. hいき ioUtil. Então funks readAll, olha aqui, argumento o iter.readr do tipo retorna uma fatia de byte Slice de byte e o erro. Se tiver erro, se não tiver erro vai ser new. Então ele vai ler as coisas do reader até o final do arquivo, endofile. Vamos voltar ao nosso editor de texto. Então vamos aqui chamar de corpo ou body se você quiser. Mas tem outro argumento que é o erro. Se der erro você vai fazer alguma coisa. Se erro não for new, você pode fazer lidar com o erro. Eu vou deixar aí com exercício para você. Mas se não, continua o código. Agora nós temos esse body que vai ter que a gente escreveu aqui. Mas precisamos tirar do formato JSON que vai ser o quê? Um array, um array não, uma fatia de byte. Então temos que converter para o formato JSON e para tornar na estrutura. Um struct que tem o livro. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar o pacote JSON.unmarshal para decodificar. Pega o body como primeiro argumento. Mas agora o segundo argumento vai ser aquilo que você quer aplicar. Converter para armazenar o JSON. Então eu vou armazenar em uma variável que eu vou criar aqui. Vou chamar de novo livro. Agora novo livro vai ser o quê? Vou chamar var novo livro. Vai ter tipo livro. Crio novo livro. Ele vai decodificar o corpo. Que é o JSON. E vai passar para a estrutura novo livro aqui. Depois disso nós vamos atualizar a nossa lista de livros. Que é uma variável aqui global nesse escopo do pacote. Chamada livros. Vamos adicionar o final da lista. Novo livro. Para poder fazer isso eu vou dar o... Só chamar append. Livros. O novo livro. Para poder adicionar o final. E vou redefinir a variável livros com aquela nova... Aquela nova lista com o novo livro no final. Finalmente vamos enviar como resposta para o cliente. Como é o padrão rest. Sempre manda de volta aquele... O record, né? Que foi criado. Normalmente ele adiciona o ID que vem do banco de dados. Nesse caso a gente não teve nenhum ID. Mas nós podemos adicionar depois. Então aqui em vez de encode. Livros. Sub-zero. Põe novo livro. Tá? Então vamos... Testar isso. De volta ao terminal. Mata o servidor. Roda aqui de novo. Ah! E eu esqueci de o que? Está dizendo que IO2 está undefined. Indefinido. Porque eu esqueci de importar. Então... O IO2. Temos que importar. Vai lá em cima. É... No import. IO barra IO2. Esse aqui o IO que tem lá na documentação. Por isso. Que tem aqui IO barra IO2. Tá? E o import. Vamos lá de novo. Postman. Eu vou dar o post. Send. A resposta está aqui embaixo que não dá pra ver. Deixa eu aumentar. Tá bom? Então... Título... Ah! Eu botei título em inglês. Desculpa. É título que... Eu tinha... Escrevido errado. Setar novamente. Certo. Então mandou de volta aqui novo livro. E o autor... Note que o ID é zero. Porque se você não setar uma... Valor de uma variável igual. Ele sempre seta pro valor zero, né? Nesse caso o valor de zero de uma... Ah... Um... Inteiro. É zero. Ah... A gente pode... Ajeitar o ID. Já já. Como a gente não tem banco de dados. A gente pode... Ah... Fazer de conta que tem um. Mas eu quero ver aqui o barra... Livros... No get. Eu vou abrir uma nova aba aqui. Do postman. E dar o get pro livro. Pra ver se adicionou no final. Então... Guarani, Cazuza, Don Cazuza. Tinha aquele com... Título errado, né? E o... Que a gente adicionou agora. Note que eu tinha errado o nome da... Propriedade, né? Ele... Nem pegou. Mas ele setou o título pra vazia. Porque é o valor zero. Se você não der nenhum valor pra um string em go. Ele usa o valor zero que é... String vazia. Note que o nosso API não tem nenhuma validação, né? Pra ver se você passou ou não. As propriedades requeridas. Ah... E assim por diante. É isso que é uma... Uma dessas coisas que você pode fazer... Depois, depois... Pra gente fazer o básico. Tá? Então, de volta aqui ao editor de texto. Vamos só corrigir aquele adiciono ID. Ah... Pra poder fazer isso bem simples nesse caso. Como os records estão dentro da... Dessa lista de livros. Nós podemos utilizar a... Comprimento, né? Dessa lista que tem aqui. Por exemplo, agora é um, dois, três. Então, o próximo ID vai ter que... Vai ter que ser a... Nesse caso, como começa contando de um. Vai ser um, dois, três. Vai ser o quatro, né? Uma maneira é adicionar pra livro primeiro. Como não adiciona no final. Ou adiciona antes. Vamos ver aqui. No cadastrar livro. De volta a função cadastrar livro. Quando você fizer o novo livro. Dá o on Marshall. Né? Aí você, depois de fazer isso. Você pode acertar o novo livro. O... Nesse caso, o ID. Mas qual vai ser o novo ID? Bem. O livros agora tem... Tem que adicionar um. Né? No final. Você pega o length. Do livros. Que tem agora. E adiciona um. Porque ele começa contando de ID1. Né? Lá em cima, né? Essa é a maneira que eu fiz aqui. Não é muito boa. Né? Deveria ter uma variável. Por exemplo. Último ID. Como a gente não tem bloco de dados pra... Dessas coisas. Eu vou fazer dessa maneira simples. Só pra você ter alguma coisa. Então vamos testar aqui. Volta o terminal. Vou dar o... Post lá. Note que agora veio com o ID. Bateu o ID4. Porque o último era... O primeiro era... 1, 2, 3. O length, né? Vamos ver. Então tem 1, 2, 3 anteriormente. Então 3 mais 1 é 4. Então ID vai ter 4. Tá bom? Então vamos revisar o que a gente fez. Nós criamos aqui... A nova rota pra cadastrar o livro. No barra livros. Ele bate aqui nessa função... Ele random rotear livros. Ele olha o método. Nesse caso o método tem que ser post. Então quando bater no post. Ele vai chamar o cadastrar livro. Note que você poderia também usar o switch aqui. Em vez de if, else. Depende de você. Ele bate lá no cadastrar livro. Cadastrar livro set... Seto header pra JSON, pra resposta. Aí nós lemos, né? O corpo da requisição. Que vem do request. Com a nossa função aqui. WeAllUtil.readAll. Ele retorna duas coisas. Primeiro é o corpo que foi decodificado pra fatia de byte. E o erro. E se o erro não for new. Nesse caso aconteceu alguma coisa. Você pode mandar uma resposta aí. Deu erro alguma coisa assim. Eu deixo como exercício depois pra você fazer. Aí criamos uma nova variável do tipo livro. Decodificamos a string do corpo de byte. Em JSON pro variável novo livro. Atribuímos o id do novo livro. E finalmente adicionamos esse novo livro. No final da lista. Que tá rodando aqui na memória. E finalmente nós pegamos esse novo livro. E retornamos como resposta para o cliente. Por padrão REST. Sempre retorna aquilo que foi criado. Aí. Certo? Então por essa aula só. E até a próxima.